Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Hostube. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como contratar um plano de hospedagem na Hostinger. Mas antes, já deixa seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra te apoiar nossos tutoriais. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer é acessar o site da Hostinger.com.br e aqui existem diversos planos que você pode contratar. Entre os principais, vamos descer um pouco a tela, e vai ter aqui dois planos de hospedagem e um plano de hospedagem cloud. Então dois planos de sites e um plano de hospedagem cloud. Aqui eu não vou abordar totalmente a diferença de cada plano, pois eu tenho outro vídeo só falando de outros planos. Mas aqui vai ter o plano premium, que é um dos planos mais simples da Hostinger, onde ele vai ter o IP compartilhado, ou seja, o seu site vai dividir o mesmo IP com diversos outros sites. E aqui fala dos recursos disponíveis no plano, assim como ele faz comparação também com outros recursos que são disponíveis nos planos superiores. Então aqui você pode escolher qual plano você preferir. Eu, no meu caso, vou querer conferir e contratar o plano premium, que é o plano que eu vou utilizar. Então para contratar, você vai no plano desejado e vai clicar no botão adicionar ao carrinho. Então basta clicar. Com isso, você será redirecionado para a página seguinte, e aqui vai ser a página de contratação do plano. Então ele vai falar o plano selecionado, no caso hospedagem premium, os recursos disponíveis, e abaixo o período. Aqui na Hostinger funciona por período de contratação. Então você faz o pagamento do período total que você quer contratar, e depois desse período você vai fazer um outro pagamento para renovar. Então você pode contratar mensal, ou seja, pagando todo mês. Pode contratar anual, onde você vai pagar de 12 em 12 meses. Então você vai pagar agora o valor total, e só daqui a um ano vai pagar renovação. E na contratação ele tem um bom desconto, você pode ver que de R$44,99 por mês, no mensal vai descer o referente a R$17,99. Porém o valor que você vai pagar é dos 12 meses ao todo. Então se você descer a tela, você vai ver que o valor está R$215, pois é o valor total. A mesma coisa para o R$24,48 meses. E na contratação de 12 meses você ganha um domínio grátis por um ano, a mesma coisa para os outros planos. E no plano de 48 meses você vai ganhar mais 3 meses grátis. Ou seja, contratando 48 meses, você paga 48 e vai levar 51 meses ao todo. Então vai ser 3 meses grátis. Então você escolhe o período que você quer pagar, e você também pode parcelar esses valores, porém o parcelamento tem juros, então você vai ter que pagar juros. Então o que eu vou fazer é selecionar a opção de um mês, abaixo tem a opção crie sua conta. Então aqui você vai colocar um e-mail, e depois de colocar um e-mail, você vai colocar um telefone. Se você já tiver uma conta, você pode simplesmente clicar em logar e entrar com a sua conta, ou acessar e fazer o cadastro com o Facebook ou uma conta do Google. Então após preencher o e-mail e o telefone, abaixo você pode escolher a forma de pagamento. Então você pode pagar com o cartão de crédito, com o Pix, com o boleto, com o PayPal e utilizando o sistema da CoinGate. Então você vai escolher o sistema que você deseja fazer o pagamento, e depois clicar em enviar pagamento seguro. Então aqui nesse exemplo eu vou escolher o cartão de crédito. Lembrando que o cartão de crédito e o Pix, a liberação é rapidamente com a confirmação de pagamento, e o boleto pode demorar até 3 dias úteis da compensação do boleto, então ele demora mais para ativar o plano. Então basta selecionar, eu vou selecionar o cartão de crédito, e clicar no botão enviar pagamento seguro. E na página seguinte agora você vai efetuar o pagamento. Se você escolher o cartão de crédito, você será redirecionado para essa página, onde vai pedir informação, nome, cartão de crédito, data de expiração, número de parcelas, o seu endereço, o CPF, CNPJ, e você vai clicar em Pague Agora. E se for por Pix, vai aparecer o QR Code, e boleto vai aparecer o boleto para você fazer o download e pagar. Então basta realizar o preenchimento de todos os dados, e em seguida clicar no botão Pague Agora. E após realizar o pagamento, você será redirecionado para essa página, caso você esteja criando uma nova conta, ele vai pedir para configurar uma nova senha. Se você fez o login ao invés de criar uma nova conta, não vai mostrar essa página, então o que eu vou fazer é inserir a minha senha, e aqui você vai inserir com uma senha segura, que tenha todos os requisitos que vão mostrar abaixo, e depois você vai repetir a senha. E após colocar as duas vezes a sua senha, basta clicar no botão Confirmar. Você então será redirecionado para essa página, e aqui nós vamos clicar no botão Comece Agora. Ele vai perguntar algumas coisas para você, para você quem está criando esse site, aí você pode colocar para mim mesmo, para outra pessoa, ou já tem um site, você vai selecionar o que melhor se enquadra. Aí, quem está criando o site, que tipo de site você quer criar, aqui você pode escolher o que preferir, eu vou colocar por exemplo Business. E ele vai perguntar se a gente precisa de ajuda para criar o nosso site. Você pode colocar sim, por favor, ou não, obrigado. E você coloca o que preferir, eu vou colocar como não, obrigado. E aqui ele vai criar ou migrar um site. Tem a opção de criar um novo site, e aqui você vai poder escolher já o WordPress, para instalar com o Elemento, ou o Word Commerce, e fazer então toda a configuração inicial da hospedagem, ou caso você já tenha algum outro site criado em alguma hospedagem, você pode preencher o formulário para migrar o seu site da outra hospedagem, para a Hostinger. Fica então o seu critério. O que eu vou fazer, eu vou botar, pular, quero criar um site do zero. E agora ele pede para a gente dar um nome para o nosso site. Você tem duas opções, comprar um domínio e usar um domínio existente. Se você contratou o seu plano por 12 meses ou mais, você vai ganhar um domínio grátis. Porém, se você não contratou e quiser comprar um domínio, você pode. No meu caso, eu vou utilizar a opção usar um domínio existente, pois eu já tenho meu domínio lá no registro BR. Então o que eu vou fazer, eu vou clicar em selecionar. E agora ele pede para a gente inserir o nosso domínio. Eu vou colocar meu domínio. E caso você comprar, ele vai pedir basicamente para você informar o seu domínio que você quer comprar. E ele vai informar se está disponível ou não e prosseguir com a compra. Então eu vou colocar aqui usar o domínio existente e vou clicar em continuar. Na página seguinte, aqui em usar domínio existente, ele vai informar o meu domínio. Vai informar qual provedor, o registro BR, as nameservers atuais, ou seja, as nameservers DNS padrões do registro BR, que é o que eu uso, e aqui os nameservers obrigatórios. Então o ns1.dns-parking.com e o ns2. Então eu tenho que ir lá no registro BR e mudar os apontamentos para ns1 e ns2. Então ele já me informa aqui. Então você pode fazer a alteração desse apontamento. Eu vou deixar isso para outro vídeo separado. Não vou fazendo isso aqui, mas você tem que fazer. Então em seguida eu vou clicar em continuar. E agora ele vai pedir para finalizar a configuração. E você pode escolher a localização do servidor. E aqui vai ser o servidor onde vai estar o seu site. Você pode escolher na América do Sul, que seria aqui no Brasil. E tem algumas opções para você escolher. Você pode escolher a América do Sul, América do Norte, Europa nos Pés-des-Bachos, Europa no Reino Unido, e na França, na Lituânia, na Índia e em Sigapura. Então aqui fica o seu critério para onde você quer escolher. Eu vou escolher, por exemplo, os Estados Unidos, mas você pode escolher o Brasil também. Eu só vou botar de exemplo aqui nesse vídeo. Vou clicar em alterar. Entretanto, depois você pode mudar esse servidor aqui dentro da sua hospedagem. Fique então ao seu critério. O que eu vou fazer agora é clicar em concluir configurações. E agora ele vai estar fazendo a configuração do nosso plano. Basta aguardar concluir a configuração. Com isso agora ele configurou o nosso plano de hospedagem. E dá três opções. O conectar o domínio, o visualizar o site e acessar o painel de controle. E eu vou clicar aqui em gerenciar site para acessar o painel de controle. E com isso agora temos o painel de controle da Hostinger, conhecido como 8Panel ou HPanel. E aqui você tem diversas configurações disponíveis no seu plano. Então ele vai formar o plano. Você tem a opção de gerenciar arquivos, o banco de dados, o auto-instalador, para colocar o WordPress, entre outros. Do lado da esquerda vai ter opções de hospedagem, desempenho, segurança, e-mail, entre outros. E aqui você consegue gerenciar toda a sua hospedagem. E com isso agora você já conseguiu contratar um plano de hospedagem corretamente aqui na Hostinger. Eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou eu peço que por favor deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau.